Olá pessoal, estamos aqui diretamente do Expo Digitalks, esse evento incrível que está acontecendo com quatro palcos simultâneos e temos várias empresas participando ativamente dessa exposição e tem uma que eu chamei para conversar, o Delcio, o Delcio da Acna, porque o Delcio tem uma visão um pouco diferente do mundo do marketing e eu queria trazer essas informações aqui para quem está nos assistindo, quem não pôde vir aqui no Expo Digitalks na verdade eu queria que você falasse o que você está vendo do evento e o que tem de diferente aqui, para onde o marketing está indo e o que a gente pode levar de informação para quem está nos assistindo Obrigado João, obrigado Primeiramente eu estou adorando o evento, eu acho que esse evento está bem mais círculo do ano passado é um evento crescente, estou vendo aqui a movimentação, várias empresas novas vejo que o mercado está mudando bastante e trazer um pouco da visão nossa, da Acna e do mercado em si empresas que buscam hoje performance, resultado, o consumidor mudou eu acho que as empresas buscam uma segmentação, buscam uma inteligência e trazem aí uma demanda, uma procura na verdade de coisas muito mais focadas em resultado o marketing hoje está posicionado de uma forma com utilização de segmentação, com utilização de performance com envios de multi-channel, com várias mídias ao mesmo tempo o relacionamento tem que ser de uma forma mais direta então eu vejo que as empresas usam, buscam essa solução no mercado Em relação ao marketing de performance, tem muito mais agências hoje trabalhando com esse modelo essas agências obviamente utilizam a sua plataforma também Exatamente, na verdade hoje nossa venda, nosso produto, nossa solução é muito mais consultiva a gente busca primeiramente, não vender um produto, mas vender uma solução vender o resultado e trazer, atendendo as dores do cliente quais são as necessidades, o que ele busca, engajamento, relacionamento, fidelização, vendas quais são os KPIs de performance então a Acna é o que? É uma solução que traz o resultado é isso basicamente e através dessas dores nós montamos, adequamos aí os nossos produtos então nós enviamos e-mail marketing, SMS, trabalhamos agora com o lançamento de landing pages uma série de features que juntas, agregadas, buscam o objetivo do nosso cliente Mas o teu cliente é a empresa diretamente ou você vende através das agências? Como é que funciona o relacionamento de vocês com o mercado? Legal, na verdade nós atuamos nessas duas áreas nós temos aí um trabalho direto com a carteira, o B2B e trabalhamos no modelo de white label também para agências onde as agências conseguem... O white label, só para quem está nos assistindo, é com a cara da agência, né? Exatamente, a gente customiza essa nossa solução para a carteira, para a agência e elas conseguem fazer todo o gerenciamento, escalonamento para a carteira deles É bem legal, aí você trabalha com todos os recursos e molda dentro de uma régua, de uma automação quais são as features e produtos específicos para o resultado Baseado no orçamento, inclusive, que o cliente tem, né? O cara coloca lá o budget dele e aí você atua e a necessidade, o que é que ele quer e a ferramenta vai disparando e vai atendendo a necessidade do marketing específico que ele está desenvolvendo Exatamente, é legal porque hoje cada nicho de mercado tem uma demanda diferente Busca aí um objetivo diferente Então com a Acre você consegue moldar de acordo com essa necessidade Por exemplo, você pode ir para o mercado imobiliário, que é uma das verticais que nós atuamos Fazer uma automação, uma regra de relacionamento, de acordo com a abertura Ou o clique dessa interação, mandar um SMS, um email marketing ou uma vitrine de landing page Para que ele possa, assim, captar os dados e entrar numa regra de relacionamento E aí estreitar, por exemplo, o relacionamento, se esse for o objetivo Ok, bom, muito bacana, Adelson O que é que você espera com o resultado aqui desse evento hoje? O que é que você está vendo? Muita gente passando no teu stand Sim, é verdade Então o que é que você está, o que é que você espera de resultado? Não só, obviamente, de negócios, mas com a evolução do marketing Com o entendimento do verdadeiro marketing, do que a gente precisa fazer para melhorar as empresas, os usuários, todos nós Legal, primeiramente a gente tem contato aí direto, a gente está presente, eu acho super importante para uma marca A gente está na digital, que é uma coisa super legal, porque a gente tem um relacionamento com vários parceiros A gente tem uma série de parceiros que estão aqui hoje como expositores, outros eventos, inclusive E é legal porque a gente vê a movimentação do mercado, as startups que estão entrando A gente vê uma série de empresas que trabalham com co-working, que trabalham como co-parceiros E essa teia, essa interligação entre as empresas é super importante A Acre é uma empresa totalmente aberta para parceiros, a gente tem uma série de outras soluções que integram conosco Eu acho que isso é tendência, eu acho que a gente tem que trabalhar de forma cooperativa A gente tem uma inteligência e essa inteligência tem que ser aberta para ser consumida por outras empresas também Então, é sucesso, parabéns a DigitalX Beleza, olha que coisa bacana, ele acabou de falar que está aberto a parcerias Você que tem uma startup, você que tem um serviço, conecta com eles Eles automaticamente teriam acesso à carteira dele toda e vice-versa Bem bacana, esse tipo de negócio é que vai levar a gente para frente Essa colaboração, a vida é isso, é colaborar e todo mundo ganhar Então, bacana Adelson, obrigado, sucesso é sacana, Acna E a gente volta daqui a pouco com outro bate-papo aqui no Digitalks É isso aí, muito obrigado E aí E aí E aí E aí Obrigado.